Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões, vamos fazer um full face de produtos, primeiras impressões, produtos super virais. Temos um novo primer da Chanel Hidratante, temos este produto viralíssimo que é tipo um CC Cream que sai branco e transforma-se da cor da nossa pele que está viral na internet. Temos obviamente o novo produto da Pat McGrath, tudo que é Pat McGrath vira viral, vira viral, gostaram, vira viral. E então temos um novo bronzer para experimentar, os produtos da Rem Beauty da marca da Ariana Grande, temos o gloss iluminador. E obviamente por fim temos finalmente, tarde, mas não interessa, finalmente vamos testar os produtos Aura by Helena Coelho. Temos o batom vermelho, temos a paleta de sombras, temos o blush que, spoiler, é lindo e a máscara de pestanas. Vamos fazer então este look com todos estes produtos e eu vou vos dizer quais é que funcionam, quais é que não e quais é que valem toda a fama por serem tão virais. Portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então vamos começar, o primeiro produto que é novo para testarmos aqui no vídeo vai ser o primer novo da Chanel, acho eu que é novo. Que é ela, a base iluminatriz. Glowing Makeup Primer Moisturizing and Plumping. Ele promete então que é uma base que faz preenchimento, protege a tês, ajuda com a luminosidade e a hidratação. A tês fica fresca, luminosa e preenchida. Vem assim, este tem 30ml e vem assim nesta besnaguinha e vamos então tirar o selo e experimentar isto. Ele vem assim com esta cor, é meio champanhe, meio rosinha e bora então, mesmo com a mão, aplicar no rosto. Olha então, apliquei deste lado, deste lado não tenho nada. Em termos de preenchimento, não fez propriamente preenchimento a poros nem nada disso. A pele está mais hidratada, está mais luminosa e não está com um acabamento pegajoso nem nada, portanto. Parece-me um daqueles primers que dá a hidratação e ao mesmo tempo deixa um peruladozinho muito fininho. Não é propriamente metalizado, é tipo um perulado mesmo fininho que dá um extra glow, que parece-me bem. Eu costumo gostar deste tipo de primers, portanto isto obviamente agora só com o uso contínuo é que eu vou perceber. Mas assim de primeiras não me parece mal. De seguida temos um produto que eu estou muito curiosa para experimentar. Isto foi uma amiga minha até que me enviou um TikTok ou um brilho, já não sei. Uma pessoa a pôr isto e eu fiquei wow e ela tinha emprestou-me. Isto é o Beautifying Moisturizing CC Cream. Eu tenho um, portanto é um CC Cream que supostamente sai tipo branco. Já não sei se é branco ou transparente que ele sai, é branco. Assim que vocês começam a misturar na pele, ele transforma-se da cor da vossa pele. É assim um wow. Eu vi o TikTok e fiquei tipo, como assim? Ela dá para ir com um carame ali e está lá dentro de branco e de repente parecia que tinha a cor da pele dela. Estranhíssimo. E este então é o Eveline Magic Skin. Esteve a dobrado esta marca. Eveline Magic Skin CC. Beautifying Moisturizing Cream Anti-Redness. Portanto, anti-vermelhidões. Tem 8 efeitos em 1. Iguala o tom da pele, ajuda contra os danos do V, ilumina e amacia a pele, dá a hidratação 24 horas, minimiza a aparência de imperfeições, reduz os sinais de fadiga, ajuda com a irritação e diz que optically rejuvenates, que portanto é assim tipo, em termos visíveis, dá um aspecto de rejuvenescedor à pele. Vamos experimentar, porque como vos disse, ele sai assim, tipo branco. Nem é bem branco isto, é tipo um branco deslavado, estão a ver? E assim que se começar a misturar na pele, ele vai ficar da cor da pele. Olha, reparem, até vou aplicar com as mãos a primeira parte, só para vocês perceberem. Estão a ver? Oh my god, olhem aqui, já está a ficar. Como assim? Oh meu Deus, oh meu Deus. Atenção, a cor que ele se transforma é um bocadinho mais escura do que a minha cor da pele, vocês conseguem ver? Portanto, eu não sei se isto efetivamente fica o tom da pele de toda a gente, porque não ficou exatamente o meu tom de pele. Mas, meu Deus, what? E ao mesmo tempo faz bué, aquele efeito meio blur, pelo menos aqui na zona dos poros do nariz está muito lisinho, mas eu estou a sentir que parece que puse um creme hidratante, porque ele está assim, está assim luminoso, hidratado e eu sinto a hidratação e ao mesmo tempo está com um glow. Reparem! What? Meu Deus, eu sei que vocês vão dizer, Rita, mas para isso compras uma base do que eu estou e está feito, mas tipo, eu não sei, é tipo, isto agrada-me, isto agrada-me. Esta cena de ser, o fator ser diferente, agrada-me. Desculpem lá, tipo, eu já vi um monte de produtos no mercado que fazem supostamente este efeito, depois se transformam na cor da vossa pele, etc, e adaptam-se, mas esta é uma cena louca, porque ele vira de um branco sujo acinzentado para exatamente o tom da pele, quer dizer, não é exatamente o tom da pele, como vos disse, está um bocadinho mais escuro do que o meu tom da pele. Não sei se isto lá está, numa pele muito clara vai haver esta diferença e numa pele escura idem de certeza. Vocês desse lado já experimentaram este produto, digam, tem pele escura, tem pele clara, estão a ver? Ele é um bocadinho mais escuro do que as minhas mãos. Isto é interessante, não acredito que isto funcione para todas as peles e eu sou a prova viva disso, porque podia ser um bocadinho nada mais claro, mas assim, so far, é magic, eu acho que o nome está muito bom, Magic Skin CC, é tipo, uou. Eu não tenho nem pó, nem concealer novos para experimentar, portanto, eu agora vou aplicar um pó e um concealer e voltamos aqui para experimentar os outros produtos novos, que são tipo, quase tudo o resto, portanto, até já. Temos então o rosto fixo, corrigido, em termos de, agora, cortar mais parecido, porque eu pus um corretor um bocadinho mais claro e então a coisa foi um bocadinho ao sítio. Bronzer novo para experimentar, iluminador e blush. Então, o primeiro bronzer que temos que experimentar é o novo bronzer da Pat McGrath. Vocês já sabem que eu fiquei um bocado rendida à Pat McGrath desde a Black Friday e ela agora lançou Divine Bronzer e eu, como fiquei tão fã dos outros produtos que comprei, decidi experimentar o Divine Bronzer, que vem assim deste packaging lindo. Pá, eu só não percebi porquê que a Pat McGrath tem packagings tão lindos, mas depois, quando se tira do cartão, é uma cena tão básica. Não é que seja feio, mas é, sei lá, é bem básico. Enfim, eu encomendei o Pat McGrath Labs Bronze Without Caution Glamorous Glow and Regal Radiance. Qual é que é o meu tom? Vocês perguntam? O meu tom é o Desert Glow. Havia uns que eram matte, havia uns que eram com um bocadinho de brilho. Eu preferia encomendar um que tivesse um bocadinho de brilho, sinceramente. Não sei se não foi um bocadinho claro. Agora olhando para ele, mas olhem, isto de comprar coisas online, às vezes é complicado. Não é que seja mais demasiado claro para a minha pele, mas acho que não vai ser tão escuro quanto eu quereria, mas olhem, é o que é. Uns brilhantezinhos muito pequeninos dourados, que parecem muito bonitos e, obviamente, este desenho lindíssimo. Para experimentar, é um bronzer em pó e tudo que a Pat McGrath faz, normalmente, é maravilhoso. Portanto, eu estou com altíssimas expectativas para este bronzer também. Destruir este desenho lindíssimo e aplicar o bronzer nas zonas do costume. Ok, ele é bem mais pigmentado do que eu achei e é mais quente, em termos de sobretom, do que eu achei. É mais para o avermelhado-alaranjado, que para aquele look de bronze de verão, muito bem. Mas é, claramente, um daqueles bronzers que vocês não podem fazer, não conseguem fazer, tipo, aquele aspecto de modulação com ele. Porque teria que ser mais acinzentado por esse efeito e, obviamente, mate. Em termos de brilho, dá um glowzinho muito bonito à pele. Não sei se vocês conseguem ver aqui a refletir na minha testa. Mas é mais mesmo um daqueles bronzers, pelo menos este tom específico, é mais um daqueles bronzers mesmo para dar um glow de verão. E o próprio tom, assim, por ser mais tostado, é mais... sim, é tom mais de verão. Achei que ia ser muito mais construível em termos de pigmento, mas não. Ele é daqueles que, se calhar, foi bom é não ter escolhido o mais escuro. Porque, estou a ver, eu estou a aplicar e ele vai ficar logo bastante pigmentado. E se fosse muito mais escuro, se calhar, ia ser complicado não fazer... não ficar demais, sabe? Agora, tenho que espetar um bocadinho aqui na zona da testa, porque estiquei-me um bocado. Mas gosto muito da cor. Muito bonito. Muito mesmo bonito. Depois temos o iluminador da Ram Beauty, da marca da Ariana Grande. E este é aquele iluminador que fica meio lavanda. Não é uma género de iluminadores. Não é tanto que a experimentar, porque as coisas da Ram Beauty são todas assim mais pó-diferentonas, sabe? Mais tipo extraterrestres, intergalácticas. Cenas. E então, temos o Ram Beauty. Esta foi a Ana que me emprestou, a Pacífico. Isto é o Eyelighter Topper, no tom Miss Neptune, que é assim. Codinho roxo para o meu gosto. Mas bora, porque depois eu meto o blush por cima e a coisa provavelmente vai ao sítio. Vou aplicar, no entanto, com um pincelzinho assim destes mais de precisão, mais pequenino. Neste caso, este é um de sombra, mas só para aplicar iluminador nas zonas onde eu quero. E isto é suposto ver-se do espaço e ter uma cor meio tipo espacial. Portanto, bora. Já, isto sabem o que é que me está a fazer lembrar? Aquela paleta, o triângulo da KVD, eu vou pôr aqui. Eu tenho. Estava a fazer lembrar um dos iluminadores que está lá. Mas é bem refletivo e bem bonito. Obviamente, não é daqueles que ficam boa naturais, porque vocês quando põem assim de lado, conseguem perceber que está aqui uma auréola mais lavanda, mais fria do que o normal, digamos assim. Mas para aquele efeito assim, wow, intergaláctico, diferentona, é muito diferente, muito bonito. E muito refletivo. Tentar não pôr demais, porque ele é assim, bueda pigmentado. Depois fica tipo a maçã do rosto toda cinzenta, não, toda lavanda, que não é fixe. Aliás, eu raramente, eu normalmente uso da KVD, aqueles que têm estes tons assim, diferentões. Eu só uso aquilo mais até como sombras, do que propriamente para isto, digamos assim. E temos, enfim, o tão famoso, em termos de produtos de rosto, o tão famoso falado, blush Aura da Helena Coelho. Tem aqui os produtos, finalmente, para testar da Helena Coelho. E este blush está sempre, sempre escutado. É o blush da marca, ou da submarca, Aura by Helena Coelho, da Candice Bernice, que é assim. Está sempre escutado. E este foi-me emprestado, então, para eu ver se gosto ou não. Porque se eu gostar, vou ter que me juntar à fila de pessoas que está sempre à espera que isto volte a se toque para ter. Supostamente é um blush rosinha muito bonito, que deixa um glow maravilhoso. Nas emoções do rosto. É quase como se um iluminador e um blush com uma cor muito bonita tivessem tido um fino. É isso, basicamente. Claro que não vai ficar tão bonito assim, se calhar, porque eu já tenho este iluminador roxo por baixo. Mas eu acho que os dois juntos, se eu fizer assim e passar por cima do blush, já, fica muito bonito. Uau, o blush é mesmo bonito. Estão a ver aqui? É porque eu estava com medo que fosse aquele luminoso de glitter. Mas não, é mesmo um luminoso de saúde. Quando eu faço assim à vestência, elas super conseguem a ver que é bonito. E aí vamos juntar àquela fila de pessoas que está sempre à espera que isto volte a se toque. Damn! Como é assim o iluminador e eu misturei com este iluminador lavanda, conseguiu... Eu acho que conseguiu solucionar mais ou menos esta... Agora levei chinulada de bronzer, porque apliquei um bocado... De bronzer não, de blush, porque apliquei um bocado mais. Mas conseguiu remediar aqui a situação que eu tinha com o iluminador roxo. É muito bonito, muito bonito. Estou a adorar como estão as minhas emoções do rosto. Imaginem, porque tem um bronzer que é assim sun kiss e tem aquele glow de verão. O iluminador é super intenso. O blush também tem iluminador. Então toda eu estou super luminosa, porque este é tudo produtos iluminados. E então eu estou assim... A minha maçã do rosto está juicy, sabem? Brilho. Vida. Juventude. Ok? Vamos então passar para a paleta de sombras, que obviamente, como vos disse, vou testar alguns produtos Aura. E esta é uma paleta de sombras que saiu... A única paleta de sombras que saiu, aliás, da linha Aura. E então tem esta de posição de cores. Temos então 1, 2, 3, 4 matos. E os outros são metalizados. Portanto, 4 matos, 4 metalizados dentro dos castanhos. Depois temos aqui uns dourados. Este é muito bonito, porque este é duochrome. Tanto vai para o rosa, como vai para... Deixem lá ver se vocês conseguem perceber. Estão a ver? Portanto, é um dourado amarelado, como dependendo de como a luz lhe bate, pode ser um rosa. Portanto, este vai ser para mim a estrela do show. Embora este dourado também seja muito bonito. Temos um tom de iluminador, temos um tom de eyeliner. Parece uma paleta bem construída, portanto, vamos experimentar. Vou só aplicar um bocadinho de Prima de Pálperas e passamos então às sombras. O que é que eu sinto? Assim, de repente, para quem tem um olho muito pequenino como eu, que tem sempre que modelar a arcada, falta-me aqui um castanho mais claro. Ou seja, temos aqui 3 castanhos. Mas nenhum deles é assim claro o suficiente para servir para mim de sombra de arcada. Eu acho que o mais claro, obviamente, é este e vai ser o que eu vou usar. Mas vai ser, se calhar, um bocadinho mais escuro para mim do que eu gostaria. Vou utilizar este, como vos disse, na arcada, mas vou tentar ter uma mão muito leve. Porque eu já percebi que elas são pigmentadas. E este castanho é um bocado escuro. Mas lá está, assim como a mãozinha leve, a coisa vai lá. Tudo se faz. Mas este também funciona bem, sabem? Parece mais assustador do que é. Ela é bem pigmentada, mas dá para construir assim uma coisinha mais leve, se quiserem. É a arcada definida. Agora, vou pegar num dos castanhos mais escuros. Este aqui é um bocado mais pó frio. Eu acho mais piada este, que é mais tijolo. Eu odeio os testões. Portanto, vou utilizar este aqui no meu canto externo. Só para dizer que as sombras se esfumam, que é uma maravilha. Sabem que isto faz-me lembrar as sombras da Zawiva. Cremosinhas. Estes matos, por exemplo, são muito cremosos. Muito fáceis de espalhar. Dentro do possível, obviamente, do mate que é em pó. Mas é porque é muito fácil de espalhar. Muito smooth, sabem? Fica sempre muito lisinho. Nunca com um aspecto ressequido nem seco. Com aquele aspecto de pó. Porque às vezes as sombras são muito coerentes e ficam assim com aquele aspecto de pó por cima da pele. E estas nada disso. Muito fáceis de espalhar. As sombras batem-se muito bem umas com as outras. Boas sombras. As sombras da Candice Bernice, já da marca própria Candice Bernice, são muito boas. Portanto, não estou surpreendida. Obviamente, estas são muito boas também. Pois, vamos dividir o nosso interesse, como já sabem, que eu gosto muito de fazer. E então, a sombra aqui do meio vai ser aquela, esta aqui, a que tanto é dourada como é rose gold. E no canto interno vamos aplicar esta de iluminador, que vai ficar muito bem. Mesmo assim com o dedo, porque acho que vai ficar mais intensa. Acho, no entanto, que isto vai funcionar melhor com um pincel molhado do que propriamente com o dedo. Portanto, vou buscar um bocadinho de fixe plus ou de all nighter. Vou molhar o meu pincel e vou então fazer estas cores todas assim mais intensas. Está a ver? Bem mais intenso. É mesmo isto. Esta sombra é lindíssima. Vou só desbater aqui com o tijolo do canto externo, só para ficar uma transição mais harmoniosa. E vou pôr a do canto interno. Este desbranquiçado é tão intenso. Faz lembrar o nylon, da MAC, que é uma sombra iluminadora icónica, lindíssima. É muito dentro do mesmo género, muito fixe. Quero só terminar com um bocadinho de... Vou explicar... Vou esbater estes dois misturados e vou fazer tipo um eyeliner esfumado com estes dois. Aqui na zona da... Na linha das pestanas, embora ele nem precisa, sinceramente. Mas eu é que quero ir ao nível seguinte, literalmente, e fazer este trabalho aqui de sombreado, porque acho que vai ficar muito cheiro. Ok, já sabem o que é que vem a seguir? Só para vos dizer que tem muito, muito pouco kickback em termos de sombra preta. As sombras pretas têm sempre um bocado de... Não é kickback, é fallout. E teve muito pouco. Vou fazer a mesma sequência de cores em baixo. Portanto, vou aplicar a sombra da arcada, com um bocadinho da sombra do canto externo, um bocadinho do preto também. E depois vou pôr aqui este... Epá, este rose gold rosado é que é mesmo muito, muito bonito. Não consigo lidar, que é lindíssimo. Vou fazer então a parte de baixo e depois experimentamos. Famos em cima também máscara de pestanas de D'Aura, by Elena Cohen. Vou então aplicar a máscara de pestanas, que então... Máscara de pestanas deixa as suas pestanas mais glumosas, alongadas e curvadas desde a primeira aplicação. E dura o dia todo sem borrar, que é o que gostamos de ouvir. Tem assim este packaging. E temos então uma escova de silicone, que é assim mais... É assim mais com os dentes mais bicudos e depois já se chamam. E depois na pontinha tem um bocado de bobo, que eu costumo gostar. Para depois no final de aplicar a máscara, separar as pestanas com o bobo. Eu gosto muito de aplicar tipo desde a raiz e puxar. E gosto de escovas até mais assim em borracha, porque acho que agarram melhor nos pêlos. É melhor pôr ao alongamento. E depois no final separá-los com este bobozinho é sempre bom. Portanto, vou aplicar duas camadinhas de máscara e já vos mostro de um lado com e do outro sem. Com a máscara de pestanas apliquei duas camadas e do outro lado não temos. É uma boa máscara de pestanas. Dá bastante volume e dá muita separação, que eu gosto muito. Está-me a fazer lembrar, em termos de efeito, está-me a fazer lembrar a Catrice Iconista. Que infelizmente foi descontinuada e era uma bela máscara de pestanas. Esta está-me a fazer lembrar. Fica a pestana muito bonita. Não é a melhor máscara de pestanas que eu já experimento na minha vida, mas é uma boa máscara de pestanas. Gosto muito. Está-me a ir aprovada também. Duas camadas também do outro lado. E passamos então para os lábios. Ok, por fim, tenho aqui dois produtos lábios para experimentar. Temos o gloss da Rem Beauty, da marca da Ariana Grande. Este é o Plumping Lip Gloss no tom Chucky, que é assim. Este tom mais, outra vez, mais intergaláctico com estes tons de lavanda, etc. Eu vou aplicar só para experimentar, só para vos mostrar que a embalagem é assim. É daqueles tipo antigos, sabem? De espremer e sai. Tem purpurinas grandalhonas, está-me a parecer, entre rosa ou violeta ou azul. Vou pôr um bocadinho aqui no meu dedo e vou pôr nos lábios e vamos ver. Mas o produto final com que vamos ficar nos lábios não vai ser este, porque... Imaginem, isto é muito giro, mas é bem intenso. É tudo bem intenso e não é a maior... Não é a minha praia. Acho que isto vai chegar para cima e para baixo, se querem que vos diga. Portanto, se eu aplicar assim, isto é intenso. Tem um sabor meio mentolado doce, que é muito agradável. Mas devo dizer que não é o meu efeito favorito. Embora seja muito intenso e para quem quer este efeito assim, intergaláctico, super diferente, sim, é muito giro. É um bocado gajoso. E o aspecto não é tão de gloss, é mais de metalizado. Portanto, ele em vez de ficar com aquele aspecto molhado com gloss, normalmente deixa. Está a deixar mais um aspecto metálico nos lábios do que propriamente tipo molhado, que é o efeito do gloss. Portanto, é bonito. Não é uma gloss favorito. Vamos então passar... Vamos tirar isto e vamos então passar ao famosíssimo batom vermelho da Helena Coelho, que é isto que eu quero mesmo experimentar. E este é o Matte Liquid Lipstick no tom Unbreakable Red, que supostamente é um vermelho matte, muito profundo, muito bonito. Portanto, bora lá tirar isto, que não estou meio a fan. Tipo, não é que seja feio, mas não é a minha praia. E vamos então para o vermelho, que sim, é sem dúvida a minha praia. Um aplicador destes faz assim, tipo um... parece que é para abraçar o lábio. E bora lá. E temos então o nosso Unbreakable Red, que é muito, muito bonito. Já está a secar e tem aquele efeito matte seco, de... pá, de liquid lipstick que fica mesmo completamente seco. Mas em termos de cor é muito, muito bonito. Só tenho uma coisa a apontar. O aplicador, embora por ser assim, tipo curvado, pareça muito bem para pôr nesta parte dos lábios, ou seja, para abraçar assim os lábios, depois quando é para ir às pontas, isto obviamente, se vocês tiverem um lápis de lábios ou se já tiverem delineado os lábios, é irrevente. Mas se vocês quiserem aplicar tudo só com o aplicador sem delinear os lábios, ele não tem a precisão na ponta para fazer um desenho fácil. No entanto, safa, está ótimo, a cor é muito bonita. E estou muito satisfeita com o look final. Acho que tudo correu muito bem. E acho que está super. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente, como perceberam, foi praticamente tudo super bem sucedido. Eu gostei muito do primer. Este é a Eveline, é mesmo, tipo, é bueda estranho. Não percebo como é que esta tecnologia foi feita. Mas parece muito promissor e acho que a pele está muito, muito bonita. Em termos de produtos de pele, pós que experimentámos aqui, o pó bronzeador da Pat McGrath, é muito, muito bonito. Acho que estou mesmo com aquele aspecto glow de bronzer. O que é que eu estou a fazer? Glow bronzeador. Fica mesmo bonito. O blush da Aura foi um autêntico vencedor. Estes dois foram os, aliás, os dois autênticos vencedores. O iluminador da Ram Beauty. Imaginem, se quiserem uma coisa assim, diferentona. Sim, muito bonito e fica super bem. Não é o meu produto favorito deste vídeo. Aliás, os produtos da Ram Beauty que eu experimentei, tanto o gloss com o iluminador não são os meus produtos favoritos, só por serem assim, bem diferentes. A paleta de sombras também é maravilhosa. A máscara é muito boa. Tenho máscaras melhores, no entanto. E o batom é lindíssimo, é assim. É aquela textura mais seca, portanto, vocês sentem quase aquele acabamento em pó, mas se não se importarem com essa textura seca, ele fica um bocado seco nos lábios, mas se não se importarem, eu acho um vermelho lindíssimo. Portanto, olhem, eu acho que os meus produtos favoritos do vídeo foram, sem dúvida, estes dois, os vencedores. Depois este e este. E produtos que eu não gostei assim tanto, digamos que Ram Beauty. Acho que sim. Não se esqueçam de dizer também em baixo nos comentários, se já experimentaram algum destes produtos. Se têm, se não têm. O que é que acham deles, contem-me tudo em baixo nos comentários. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever para ativar o canal. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo. Obrigado.